Fala aí galera, beleza? Como eu tinha falado, ó, a blusa do canal, ó, umas balinhas aqui do lado, as redes sociais atrás É o primeiro modelo que a Bela Brindes fez, já queria mandar um salve aí pra Bela Brindes O Facebook deles vai tá aí na descrição, se você quiser entrar em contato, eles fazem várias coisas lá Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer com as camisas, eu tô com algumas camisas aí, eu não sei se eu vou sortear, não sei se eu vou dar, não sei se eu vou vender Não sei o que é que eu vou fazer, então fica ligado aí que provavelmente eu vou dizer alguma coisa na live É, o primeiro link na descrição aí é do canal que eu criei só pra fazer live Já me adiciona aí na Social Club, beleza? É nós, tamo junto, vamos jogar junto aí essa parada, já mete o like aí que ajuda pra caralho, tamo junto! Aqui não vai dar o que, rapaz? Vai dar certo, rapaz? Sai do meio, boi, sai do meio, boi, ó o boi querendo passar aqui Sai do meio, boi, sai do meio, boi, vai passar aqui não, boi Ai, caralho, meu Deus, sai, boi, sai, boi Derrubei Ah, não, prego Caralho, derrubei o Helmi, ó Ah, não, prego pra caralho, tô no incesto, né O Helmi ia passando, tomou só um tapa Vamos ver esse tapa, moleque Vai, vai, acelera, motinha, acelera A acelera, eu tô boadinha mesmo, eu tô no incesto, culpa de quem Olha os caras tão, eita porra Os caras tão é longe, Helm Eita, bateu, cê, 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 cê Olha, você ficou batendo em mim, os caras meteu o terra, filha Eita porra, o cara voou aqui Dá pra tu passar do cara aí, ó Vai, vai, eu vou te ajudar agora, vou te ajudar, vou te ajudar, Helm Vai, você me ajudou bonito mesmo, me fudeu, meu Deus Vou te ajudar, vou te ajudar, Helm Vou te ajudar, Helm Ai, caralho, eu vou batendo a pa Ai, né, eu acho que me cortou no meio Vai te ajudar, Helm Chego pra caralho, mano E o Helm de novo, miado Quer corrida GTA, rapaz Ah, cê frega, manhã, tá fuga, cê, cê Derrubou Helm duas vezes já, miado Ah, não, ah, oh, doido Deus doido Os caras não podem, a gente não paga até uns 5 anos, mano Cadê, cadê, eu vou matar, moleque Eita porra, olha isso Ah, mas se Deus quiser, cê vai bater aí Opa, opa Eita, oh, não, 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 não Derrubei o carro, derrubei o carro, miado Eu toquei nele, eu pensei que eu ia voar longe O cara que voou, caralho Agora vai, agora vai Não vai dar o que, rapaz, que eu tô em segundo, porra Confia na cal, Helm Confia na cal, vem com nós, vem com nós Que eu vou deixar tu ficar em primeiro, vem, vem Vem, 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 vem Tem que, tem que colocação aí, tem que colocação É cego, mas tem uma roubada atrás de mim aqui Bate, que engraçado Ihhh Ihhh Sai, sai do meio Sai do meio, rapaz Cadê o primeiro, cara Caralho, o primeiro tá muito longe, cara Muito longe Não, 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 não Uh, moleque, passei Não, essa foi, essa foi nice Agora, essa aqui eu passei Na pata do mosquito aqui Porra Na pata do mosquito, caralho Caralho Essa agora foi foda Não viu onde é que eu passei ali, filho Tá doido Caralho, meu, tu quer cortar um cabinho aqui Só com checkpoints pra ele ver na frente Opa Opa Vem com nós Vem com nós que vai dar certo Vem com nós que vai dar certo Vem com nós que vai dar certo Caralho, o cara tá muito longe O primeiro, Helm Vem, Helm Eu vou deixar tu passar de mim, vem, vem Ah, vai Foda de novo Bate com a cabeça na pete até lá atrás Olha, vamos embora, moleque Vamos embora, moleque Vai Erro Vai Agora vai Agora vai Só vai, doido Eita, eita, eita E eu passando na curva Caralho, essa corrida tá muito boa, moleque Vou pegar o primeiro Caralho, o primeiro tá foda, filho O primeiro não bate não Só por Deus Já tá no viz do culo, rapaz Novo recorde O cara bateu o recorde, ma Caralho Putz Vem, Helm Vou deixar tu ficar em segundo Vem Passa aqui, passa aqui, Helm Vem, vem, vem Vem, vem Passa aqui, Helm Passa aqui, Helm Vou deixar, cara É sério Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vou deixar tu passar Vem, vem Vem, vem Eita Putz Rapaz Agora passou raspando aqui na rabeto da moto Porra Caralho, já fez um barro e dois ali Foi Eita, passei direto Putz Putz Que pariu Não, 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 não Não, 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 não Eita, ninguém que tá chegando ai Ah Passou, viado Porra Caralho Mosquei, mano Não fui deixar Os últimos serão os primeiros, rapaz Caralho, me espera, viado Não espera Eu vou passar contigo Seguro na minha mão Seguro na minha e aí ó e aí o sul era mulher que era só gostinho velho cara nessa moto era para ser mais potente rapaz é porque está acho que tá com nada e eu tô na cola em tô na cola tô só avisando que eu tô na cola e aí vai ganhar vem 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 com o moço vem com o moço vamos dar aquela bugada também vamos dar aquela bugada cadê vem 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 só vai só vai bata não bata não que senão sai mais cara bata sim em nome de jesus cristo eita porra eita porra cara eu passei passei caralho não essa agora foi foda real eu passei o bicho quase lá no teto viado porra ai caralho não 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 no final filho no final faz isso comigo não faz isso comigo não faz isso que eu bati ali rapaz caralho o primeiro colocado nem vi cara nem vi foi bom aí é nóis moleque é nóis moleque eu não pictures que eu vou da como eu encontro COLOR skillado to o Se inscreva no canal.